Bora levantar, bora dançar gente, venha comigo, venha comigo, simbora A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar o nó O meu sangue já ferveu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho, vem para a Cristian Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho, joga pra cima, vem, tá? O nome dele é João Anderson nas teclas A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar o nó O meu sangue já ferveu Quem arrasa elas? A minha onda já bateu E então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar, alô do dia E então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho, vem Bora balançar, bora balançar Em nome de Carlinhos Oficial A minha Clube Gim Alô Luiz Sobrinho, meu amor Minha família Ribeiro Joga pra cima, vem Sai, sai, sai da minha frente André Ribeiro daqui a pouco tocando Mais aqui pra gente Vamos com um rápido intervalo Não sai daí, voltamos já já Mais aqui